Pessoal, olha que interessante esse site que eu encontrei, para você estudar em português da sua casa, 100% gratuito, em Harvard, com certificado de conclusão e tudo. Tudo que você tem que fazer é acessar esse link, que eu vou deixar aqui na descrição, quero fazer minha inscrição, se cadastrar e começar as aulas. Você pode estudar 100% de casa, 100% online, em português, e conseguir o seu certificado de Harvard. Então, aproveita aí, fiquem com Deus, um abraço.